Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 32. Bons estudos! Na aula passada nós vimos algumas propriedades dos ângulos. Hoje vamos falar do triângulo, que como o nome já diz, é uma figura formada por três ângulos. O triângulo é uma das figuras mais importantes da geometria. Veja por quê. Andando pela cidade a gente vê triângulos o tempo todo e também aplicamos as propriedades do triângulo no nosso dia a dia. Quer ver? Dona Anitta, qual o menor número de pernas que um objeto tem que ter para ficar em pé? É três. Acho que é três. Não tenho certeza, mas acho que é três. 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 Como é? Três. As pernas ou rodas desses objetos, como você pode notar, formam um triângulo no chão. Além desta, o triângulo tem outras aplicações práticas. Você consegue se lembrar de alguma? Esta estante está com um problema. Balança de lado. Para resolver, eu tenho que fazer um triângulo. Atravessando a parte de trás da estante. Assim, a estante fica firme e não balança mais. Quer saber por quê? Pense um pouco. Vamos pensar um pouco. Ah, descobri. Se mexermos com um quadrado, ele se deforma. O triângulo é rígido. Não se deforma por mais que a gente mexa. Interessante. Quer dizer que o triângulo é um polígono rígido. É. O triângulo tem utilidades que eu nem desconfiava. Polígonos são figuras planas fechadas. Um terreno, o piso de um cômodo, uma peça de quebra-cabeça, são exemplos de polígonos. E de onde vinde, senhora Marafona? A estas horas. E com tal tempo. De onde venho? Abra a porta. E depois te direi. Sim. Pois podes ir dormir aonde estiveste. Ou na rua, se preferes. Não abra a porta a uma sirigaita como tu. Andar sozinha. Há dez horas. Não sei se a impressão, mas parece que eu já sinto a testa mais dura. Não queres abrir? Não. Não abrirei. Não. Não. Olha a faca. Se não abres, vou já. Já enterrá-la em meu coração. Seria ela tão idiota a ponto de fazer isso? Vou descer com a vela para ver. Bom, nessa cena o autor teatral usa o efeito da triangulação. Eu explico. Triangulação é uma técnica teatral muito usada na comédia, sobretudo na farsa. Ela estabelece um triângulo imaginário entre os personagens que estão em cena e a plateia. Vou dar um exemplo. Quando o personagem fala para a plateia, ela não seria tão idiota ao ponto de fazer isso. Estabeleceu-se o fenômeno da triangulação. Triangulação é uma palavra que a gente também ouve sempre que nós acompanhamos um jogo de futebol pelo rádio ou pela televisão. Você já deve ter escutado os locutores esportivos falando em triangulação. Esses passes que você está vendo, essas tabelinhas entre os craques do futebol, podem ser representadas pela figura do triângulo. Preste atenção nessa representação gráfica da troca de passes entre jogadores de futebol. Você está vendo como a gente pode representar a posição dos jogadores por pontos. E a trajetória da bola por retas que unem esses pontos, formando a figura geométrica que a gente chama de triângulo. Agora que nós vimos como o triângulo está sempre presente, vamos estudar uma das suas primeiras propriedades. Aliás, a mais fundamental de todas. Observe os triângulos à sua volta. Preste bem atenção nos ângulos desses triângulos. O que você está fazendo? Uma experiência. Eu desenhei triângulos de vários tamanhos e agora eu vou medir os ângulos desses triângulos. Olha só, triângulos de vários tamanhos com os ângulos medidos. Agora eu vou somar as medidas de cada um dos ângulos de cada triângulo. 65 graus mais 72 graus mais 43 graus é igual a 180 graus. 90 graus mais 62 graus mais 62 graus mais 28 graus é igual a 180 graus. 39 graus mais 116 graus é igual a 180 graus. Que coisa, né? Quer dizer que em qualquer triângulo a soma dos ângulos é 180 graus sempre? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos dobrar os triângulos. É isso mesmo. Todas as vezes que a gente junta os ângulos A, B e C, eles formam um ângulo raso de 180 graus. E isto vale para qualquer triângulo, então, verdade? Dá para provar isso? Eu quero dizer assim, cientificamente? Hum, vamos pensar um pouco? Eu já vi na aula passada que a gente pode transportar um ângulo para outro lugar. É só termos duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, se eu traçar por este vértice uma reta paralela ao lado oposto do vértice e comparar com a figura da aula passada, dá para ver que os ângulos ao lado de A são iguais a B e a C. Sim, por quê? Primeiro, a transversal vai de A a C. Portanto, o ângulo à direita de A é igual a B. Depois, a transversal vai de A a B. O ângulo da esquerda de A é igual a C. A, B e C formam um ângulo raso. Isso quer dizer que A mais B mais C é igual a 180 graus. Viu só, Cida? Não é à toa que o trabalho de corte e costura é todo baseado na matemática. A gente pode confiar nela, né? Nossa, agora você foi longe, hein? Está falando isso só porque descobriu que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Ah, não é só por isso. É que quanto mais eu aprendo, mais eu me lembro daquele grego. Aquele grego lá, lembra do comecinho do curso? O Pitágoras. Isso, o Pitágoras. O Pitágoras tinha razão, viu? Tudo na vida pode ser mostrado com números. E você, concorda comigo? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, nós vimos que o triângulo é uma das figuras mais importantes da geometria. Nós podemos encontrar formas triangulares em uma porção de objetos que a gente vê todos os dias. E não é só isso. Nós aplicamos as propriedades do triângulo no nosso dia a dia. A gente viu, por exemplo, que qualquer objeto precisa de pelo menos três pernas para ficar de pé. E vimos também como as propriedades do triângulo podem ser utilizadas para fazer uma estante ficar firme, sem balançar. Até nos jogos de futebol, a gente ouve falar em triângulos. E o mais importante de tudo o que nós aprendemos foi esta propriedade aqui dos triângulos. Não importa o tamanho ou o tipo de triângulo, a soma dos ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Agora leia o livro e faça os exercícios. Garanto que você ainda vai descobrir que o triângulo está por trás de muitas coisas na nossa vida. Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós. A água. De maneira geral, estamos acostumados a abrir uma torneira sempre que precisamos de água. E essa facilidade nos faz esquecer que a água pode acabar um dia. E para evitar isso, existem algumas medidas que todos nós podemos tomar. Por dia, cada pessoa precisa de 80 litros de água para matar a sede, realizar higiene pessoal, lavar roupa, cozinhar, etc. Mas nem todo mundo gasta só isso de água por dia. Muitas vezes as pessoas adotam um comportamento em relação ao uso da água como se ela fosse um recurso inesgotável. Por isso é importante que cada pessoa saiba qual é o seu consumo diário de água. E mude os seus hábitos, caso esteja gastando muito. Por exemplo, quando usamos a água potável em nossa higiene pessoal, em um banho, temos que ficar atentos para não se esquecer do tempo e ficar mais do que o necessário com o chuveiro aberto, desperdiçando água. E medir o consumo é bem simples de fazer. Basta pegar uma conta de água, levar em consideração quantas pessoas moram na casa e fazer o cálculo de quanto cada pessoa gasta por dia. Sem esquecer que cada metro cúbico equivale a mil litros. É importante que todos se dêem conta de como o desperdício de água que ocorre hoje pode afetar o nosso futuro. Economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos com a conta de água, mas é também uma forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da crescente escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte. A água é um problema de todos nós. A água é um problema de todos nós.